O clã Víboras Negras de Swordplay é um clã que se baseia também em esgrima medieval. É um esporte em que nós utilizamos material de espuma, material seguro, suave, material bem familiar. E nós usamos também principalmente técnicas, ensinamos técnicas, passamos e usamos. Usamos em atividades, atividades bem recreativas, bem divertidas, para o pessoal poder entrar e ficar tudo certo. Nós nos encontramos nos parques de Madeira, temos filiais em São João e também em Duque de Caxias. Também nos encontramos principalmente aqui no parque da Quinta da Boa Vista, geralmente aos finais de semana. E também estamos em alguns eventos, feiras de animes e também em aberturas de lojas e tudo mais que a gente possa participar. Se você nos encontrar, você pode encontrar a gente no concausa.net barra Víboras Negras, que você já terá acesso ao nosso programa. Não, 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 não. Vai mais uma. Vai mais uma. Vai mais uma. É uma olhada, cara. Afanso fala que eu vou no fim de mim. Demolhosa, cara. Afanso? Não, 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 não.